Apoio, lojas G, a gigante do seu lar, MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Rede de postos Sete Mares, tudo que você e seu veículo precisa. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Casas Aleia, casa com seus sonhos. Vem pra Claro, com a Claro você se conecta mais com o que ama. Vidro Box, pra quem leva qualidade a sério. Agora Esplanada da Nove. Nós vamos pra lá. Meu amigo Israel Espínola, muito bom dia. Quero saber como que tá seu coração aí, amigo, porque aqui o meu tá daquele jeito, viu? Bom dia. Bom dia, Mari Verdam. Bom dia aos nossos amigos, ouvintes, telespectadores, internautas. Estamos ao vivo, direto da Esplanada NOB, porque nessa sexta-feira, primeiro de novembro, começa a ser montada toda a estrutura desta que é uma grande promoção, a maior promoção do Centro-Oeste, de um grupo de comunicação. Exatamente. Somos referência no Brasil no quesito premiar. Você, é você que está nos acompanhando. Uma casa mobiliada será entregue neste domingo aqui na Esplanada NOB. Eu vou pedir licença pra vocês, para que o nosso repórter cinematográfico, Nathan Hancan, mostre, é claro, toda a estrutura metálica que está montando. Neste exato momento, onze horas e quatro minutos, os trabalhadores fizeram uma pausa para o almoço, mas logo, logo, já voltam pra montar. Você está vendo ali, ó? Isso aí vai ser a cobertura. Nossa, Israel, por quê? Tem previsão de chuva? Tem. Inclusive, Nathan, já mostra o tempo. Neste exato momento, o céu está mudando, nuvens carregadas estão se aproximando de Três Lagos. Tem previsão de chuva para agora a tarde aqui em Três Lagos, inclusive no final de semana. Daqui a pouco, a Mari explica pra gente aí a previsão do tempo, mas vai ser coberto, tá? Então, você fica tranquilo que vai ter uma cobertura pra ser coberto, pra trazer conforto, não só para os participantes, mas para a família, para os amigos e, claro, pra você que está aí de bobeira, sem nada programado para o domingo. Vem aqui pra Esplanada, vem curtir com a gente essa grande festa, esses grandes shows que irão acontecer. Nathan, mostra ali, ó, o pessoal do gerador já está fazendo aquecimento, inclusive, ali, ligando. Ou seja, pode acabar a luz do mundo, mas energia aqui na Esplanada NOB vai ter. Ou seja, com chuva, sem chuva, com luz, porque aqui nós iremos ter energia para que possa os cantores se apresentarem a partir das 4 horas da tarde. Mari, eu estou aqui já imaginando como vai ser domingo. É muita emoção, emocionante demais. Já pensou? Isso aqui lotado de gente. Vai ter bar, tá? Bar, área kids. Vai ter também aqui food trucks, pra você poder bater aquele rangão. Comida, lanche, hambúrguer, viu, seu Nathan? Hamburgão, o Nathan que é fã de hambúrguer, vai estar aqui. O pessoal do food truck fazendo os lanches, vendendo, comercializando. Ou seja, uma estrutura muito maior do que festas que nós já estamos acostumados aqui em Três Lagoas. E sabe o que é melhor? Tudo, mas tudo de graça. Só você chegar com a sua família aqui na Avenida Rosário Congro, na Esplanada NOB. Você vai ver aí esse palco gigantesco, um palco lindíssimo, com painel de LED a partir das 15 horas. Eu falei 4, né? Mas é a partir das 15 horas você pode chegar com a sua família, com seus amigos, com seus filhos. E vir passar uma tarde emocionante conosco nesta que é a grande final da Casa dos Sonhos. Domingo nós iremos conhecer o proprietário, a proprietária, a família que vai adentrar a uma casa novinha. Inclusive daqui a pouco nós iremos exibir uma reportagem. Ontem eu e o Nathan Rancan estivemos lá. Inclusive vimos até as placas solares. É, energia fotovoltaica. Ou seja, adeus conta de luz. Internet de graça durante um ano. Garantido. Os móveis. Acabei de ter informação. O Lucas está logo ali. Que já começou a chegar. O sofá, o armário, a geladeira. Ou seja, a casa vai estar pronta. Já está pronta. Mas assim, impecável. Então, fique com a gente. Domingo, a partir das 15 horas, é aqui. Novamente, vou pedir licença para mostrar para vocês a estrutura que está sendo montada. Shows. Artistas regionais. Artistas nacionais. Músicos de peso da Música Sertaneja estará aqui. Estou até perdendo já a voz antes do tempo. Porque realmente, é muita emoção. Todo o grupo RCN vai estar aqui. A equipe de jornalismo estará aqui. E o melhor de tudo, transmissão ao vivo pelas redes sociais. Ao vivo também pela TVCHD, canal 13.1. Mari Verdan. Ah, Israel. Que delícia poder compartilhar com você, meu amigo, este momento. Olha só, gente. Muita emoção. Não só para quem está participando da promoção, né? Para quem é finalista dessa promoção. Mas para toda a nossa equipe também, que está por trás aqui nos bastidores. Preparando tudo com o maior carinho para vocês. Então, olha, domingão, 3 de novembro. Tarde aí de domingo, né? A partir das 15 horas, como Israel disse. Pode pegar sua cadeirinha. Pode pegar sua família, seus amigos. Você que está aí participando, que está na final. Boa sorte para você. Porque nós estamos preparando tudo com muito carinho. A casa, você viu só, né? Como que está. Nós já passamos por lá. Israel já esteve por lá. Eu já estive por lá. Para mostrar um pouquinho para vocês, né? De como é poder realizar o sonho da casa própria. Mas, ó, fica com a gente, porque no programa de hoje tem muita coisa para acontecer. Inclusive, uma reportagem especial sobre essa promoção que foi um sucesso. Um sucesso. E está sendo ainda um sucesso na vida de muitas pessoas. E nós vamos falar também do professor, né? Que dá dicas para os últimos dias antes do exame do Enem. Exatamente. Tem TVC na rua, claro. Moradores do bairro Jardim São Carlos reclamam aí da falta de iluminação pública. O FMS também, gente. O FMS e Receita Federal criam um núcleo de apoio contábil e fiscal. E agora nós vamos com a nossa equipe de reportagem com os destaques do programa de hoje. Olá, para você que acompanha em TVC Agora. Daqui a pouquinho eu trago uma reportagem a respeito de exposição de flores que está acontecendo na casa do artesão. Daqui a pouquinho todos os detalhes. Olá, Israel. Daqui a pouco todas as informações do setor policial no Pulseiro de Prata. TVC Agora. Está começando, gente. Sextou, tem muita coisa para acontecer nesta sexta-feira, muita novidade para contar para vocês. E olha, já faço convite para vocês correrem lá no nosso Facebook, na nossa página do Facebook, que é facebook.com.br jpnewsms, facebook.com.br cultura tvc. Por lá você pode deixar aquela curtida, aquele comentário, pode compartilhar a nossa live. Você que está participando da promoção, está nos assistindo, manda para um familiar seu e fala, olha, essa promoção aí que eu vou estar participando, torça por mim. Então, compartilha a nossa live. Se você perdeu alguma coisa no programa dessa semana, a live fica salva lá no Facebook. Então, curte, comenta e compartilha à vontade. Agora, vamos falar de fofoca, porque aqui também tem, né? Só que é no nosso WhatsApp, 992-34-4539. Pode mandar um beijo, um abraço, pode mandar uma foto aí do seu final de semana. Conta para a gente se você vai estar lá domingão comigo, Israel Espíndola e toda a nossa equipe também da promoção, né? A Casa dos Sonhos. Então, ó, 992-34-4539. Esse é o nosso WhatsApp para você mandar beijo, um abraço para aquele amigo. Inclusive, eu quero mandar um beijo, um abraço para a Rosilda e para a Rihanna. Ontem eu estive no médico e encontrei elas, duas queridas que moram no bairro Paranapungá. Ó, beijo para vocês, tá? E também, gente, prêmios. Você sabe, né, que o Grupo RCN, a TVC, Band FM, Cultura FM, todos nós fazemos muitas promoções para você levar um grande presente para casa. O Dia das Crianças já foi, Israel Espíndola já fez o sorteio e agora está chegando o seu presentão de Natal. E esse é através do nosso WhatsApp, esse aqui, ó, 3509-7500, a nossa central de prêmios. Posso falar? Posso te dar um spoiler? Porque o presente de Natal, é, o presente de Natal, ele vem motorizado, tá? É, motorizado. Ontem já falei com a nossa diretoria, eu falei, deixa eu dar um spoiler para a galera participar. Então, ó, já continua mandando a palavra tudo aqui para esse WhatsApp 3509-7500, que logo eu te conto, viu? Logo, logo eu te conto o que te espera em dezembrão, no Natal, para fechar 2024 com chave de ouro, tá bom? Então participa lá, tá? Vou aqui tomar uma água, Israel já deve estar chegando aqui também nos nossos estúdios, e eu volto já já com a previsão do tempo, não saia daí. O SESC é uma escola que você pode confiar e eu vou te contar o porquê. Porque possui a certificação ISO 9001, que garante o elevado padrão de qualidade. Com o ensino bilingue e o uso da tecnologia aliada ao ensino-aprendizagem, aqui o seu filho aprende muito mais e desenvolve competências importantes para o futuro. Ah, e o melhor, material didático já está incluso na mensalidade. SESC Três Lagoas Educação Inspira Confiança. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. Acelere a sua banda larga para se conectar ainda mais com seus filmes favoritos, séries, novelas, shows, jogos, redes sociais e muito mais. Então aproveite essa oferta. Assine Claro Fibra 350 Mega e leve 500 Mega mais Globoplay incluso, por R$ 49,90 por mês no Multi, nos seis primeiros meses. Ligue para 0800 720 1234. Vá até uma loja ou acesse claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Vem para o Festival de Flores das Lojas G. Flores artificiais perfeitas de várias espécies para você montar arranjos incríveis. Todo o setor de flores com 25% de desconto. Vasos de diversos modelos e tamanhos para deixar o seu espaço ainda mais bonito. Vasos plásticos com 20% de desconto. A maior variedade em flores artificiais você só encontra nas Lojas G. Parcelem até 12 vezes sem juros dos cartões. Festival de Flores Lojas G. Vídeo Semar Vidrobox, 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo três lagoas. A Vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio, oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidrobox, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidrobox. Vidrobox, para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. Atenção! Chegou a Black Friday no Instituto Visão Solidária. São mais de 2 mil modelos de armações com 90% de desconto. E na compra das lentes PowerTech 8K, você ganha 50% de desconto no segundo par. Black Friday IVS. Experimente o poder da tecnologia com a PowerTech 8K. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Confira o regulamento. A promoção Família é Tudo já fez a felicidade de muita gente. E agora, chegou a vez da criançada. No dia das crianças, tem uma casa de boneca e quatro vale-brinquedos de 500 reais. Ah, para participar já sabe, né? Compre nas empresas parceiras. Você também concorre interagindo nas rádios Band FM, Cultura FM, na TVCHD e nas nossas redes sociais. Alternativa Náutica. Panificadora Shopping do Pão. Ótica especializada. Boutique do Café. Implanto Prime. Deise Sobral Brand. E Yes Cosmetics. Karina. Elétrica 3. HD Solar. Família é Tudo. Próximo sorteio, 10 de outubro. Mais uma promoção. Grupa FM. Juntos, a gente faz a diferença. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Sexta-feira, primeiro de novembro de 2024, mais um mês começando. E típico do mês de novembro aqui em Três Lagoas tem, é, meus amigos, tem chuva para Três Lagoas nesse final de semana, nesse feriado do dia de finados. Eu não me recordo, na verdade, o do ano passado, mas a maioria dos anos desse feriado de finados chove aqui na nossa cidade. Mas olha, tem chuva, né? Mas também tem calor, viu? Porque hoje aqui em Três Lagoas foi registrado 23 graus e a máxima aqui para a nossa cidade nesta sexta-feira será de 34 graus. Quem está transitando aí na rua já sabe que está pegando fogo, né? Porque por mais que sejam apenas 34 graus baseados aí nos nossos 40, 42, 42 que vivemos aqui na maioria dos dias, né? Na nossa cidade, mas pensa num sol ardido que está aqui na capital da celulose, viu, gente? E, ó, tem chuva aqui em Três Lagoas, tem previsão de chuva para hoje, né? E tem previsão de chuva também para o final de semana aqui na nossa cidade. Então, se você vai sair, já fica aquela dica, viu? Já deixa o guarda-chuva dentro do carro, né? Já leva aquela capa de chuva, porque a qualquer momento, pancadas de chuvas aqui em Três Lagoas, em qualquer área. Principalmente hoje, no período da tarde, tá bom? Vamos agora saber como que vai ficar o tempo nesse final de semana e também as temperaturas. Olha só, Três Lagoas, mínima de 23 graus e máxima de 32. Brasilândia, por lá, mínima também é mínima de 23 e máxima de 33 graus. Água clara, mínima de 22 e máxima de 34 graus. E a previsão de chuva para todas elas é principalmente no período da tarde. Agora, nós vamos para a parecida do tabuado. Por lá, a mínima de 23, máxima de 33. Paranaíba, mínima de 22 e máxima de 31. E também, inocência mínima de 22 e máxima de 32 graus. Vocês viram, né? Que tem ali um calorzinho, vai ser tempo abafado nesse final de semana, mas tem chuva chegando aí para nós. E, gente, olha só, faltam apenas quatro dias para o Enem. E os candidatos e professores dão as últimas dicas para evitar o nervosismo no dia do exame. Confira na reportagem. Seguir a risca, um planejamento de estudos e se preparar no dia a dia. Essa foi a rotina da aluna Talita Gabriele, que vai participar do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, de 2024. A Talita pretende seguir carreira como advogada e conta que tenta dominar a ansiedade para a prova. Esse ano eu separei por áreas, né? Até o primeiro semestre do ano estudando sobre linguagens e humanas. E nesse segundo semestre, matemática e natureza, para ficar mais fácil, para eu conseguir organizar a cabeça. Desde quando eu entrei no Ensino Médio, o meu sonho se tornou entrar na faculdade, né? Então eu desejo fazer um bom Enem, ter um desempenho bom para conseguir entrar e realizar o meu sonho, que é fazer a faculdade. Já a estudante, Eloise Long, disse que o tempo de estudos não foi longo, mas o suficiente para deixá-la confiante e preparada. Eloise pretende se tornar uma bióloga marinha. Minha ansiedade está mais ou menos, como passou muito rápido, eu pisquei e, tipo, domingo já é o Enem, então isso mexeu um pouquinho comigo. Mas eu pretendo descansar no sábado, né? Não vou focar em estudar no sábado, porque eu acho que pode acabar sobrecarregando. Então eu vou tirar o dia mais para ter um descanso, dormir cedo, me preparar, ter uma boa alimentação para estar preparada no dia seguinte. As provas do Enem serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro. A quantidade de inscrições do Enem de 2024 apresentou um aumento de 42% em Três Lagoas no comparativo com 2023. Segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, foram realizadas 3.425 inscrições neste ano e, no anterior, 2.405. O professor de Matemática, Celson Júnior, que dá aulas em cursinho pré-vestibular, destaca alguns tópicos importantes e arrisca possível tema da redação. Nessa semana, como já está uma semana pré-humanas, linguagens, eu sempre aconselho, por ser da área de matemática, para eles prestarem atenção em gráficos, nas notícias que aparecem referente a desmatamento, referente a população, referente a crescimento populacional. Porque toda prova do Enem, como é interdisciplinar atualmente, então cai a matemática dentro das áreas de conhecimento, que nem humanas, através de gráfico, densidade de chuva, quantidade de chuva, quantidade de população de uma determinada região, clima, histograma, que são elementos da minha área, porém, caem na prova dentro de humanas. Como está muito evidente esse ano, passamos por um sufoco tremendo através de queimadas, desmatamentos, a parte de legislação, discussões se está sendo punitivo, se não está, então eu acredito muito que o tema vai tender a essa parte, sobre queimadas, desmatamento, voltar a parte do efeito estufa, que sempre esteve discutindo, mas cada vez mais, voltado para a Amazônia, que foi discutido novamente nas reuniões da ONU. As provas do Enem serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro. Como nos últimos anos, o exame será realizado em dois domingos. Em Mato Grosso do Sul, os portões dos locais de prova abrem às 11 horas da manhã. O exame começa meio dia e meio, e no primeiro dia, o encerramento será às 6 horas da tarde. No segundo dia de prova, o encerramento será com meia hora menos, às 5 e meia da tarde. Acordar cedo para não perder a prova, porque tem aluno que deixa para o último momento, preparar sua água, uma alimentação de baixa caloria, um docinho ali, alguma coisa, quando estiver cansado, está se alimentando ali para estar aquela acordada de novo. E o principal é se manter calmo. Tá aí, boa sorte, então, para todo mundo que vai fazer o Enem esse ano, viu? E cheguem cedo, tá? Cheguem cedo. Bora comigo, Bruno, porque aqui me aguardando já está a minha amiga Maju, que tem muitas novidades do final de semana. Maju, seja bem-vinda. Com certeza, muito obrigada, Mari. Esse final de semana é um final de semana muito especial para todos nós da rede, para o pessoal todo aqui do TVC e do Grupo RCM também, porque vai acontecer a grande entrega da casa. Olha a minha mão. Eu estou igual. Eu estou igual, gelada, tremendo, há dias pensando nisso. Eu quero desejar muito boa sorte para todo mundo que participou, especialmente para todos os clientes da rede de postos Sete Mares. Nós estaremos com a nossa equipe lá, torcendo por vocês, e eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Vai ser incrível, até para aqueles que, infelizmente, não forem aí contemplados, né? Não foram selecionados, né? Não foram selecionados. Ainda assim, gente, nós vamos curtir juntos. Mas, ó, deixa eu te falar uma coisa aqui. Muita festa. Só para você, tá? Você não vai contar para ninguém. Pode deixar, eu não conto para ninguém. O ano que vem você sabe que, né, teremos mais promoções. Não, assim, era só... Ah, só um spoiler. Você fala assim e sai. Só para... Pois é, né, gente? Vocês estão vendo. Ela sempre diz que eu venho aqui, solto alguma coisinha e deixo todo mundo na curiosidade. E aí, Mari Verdão, faz isso com a gente. Olha, não tem condição, mas eu tenho certeza que tem muita coisa boa por aí. Muito boa sorte a todos. Estaremos lá, torcendo e curtindo muito a festa e os shows com vocês. E, Mari, você sabe, você mesma já falou várias vezes aqui, que Rede de Postos Sete Mares não tem apenas quatro postos. Mas tem aí muita festa. Nossa. Muita diversão. E que a gente leva isso. É um dos valores da nossa rede. E olha só, esta sexta-feira, hoje à tarde, nós estaremos no Posto Atlantique com dois grandes parceiros da rede. Olha. Para levar para vocês muita diversão, promoções, oportunidades. Então, se você está querendo aí aproveitar esta tarde de sexta-feira, pré-feriado, passe no Posto Atlantique, porque nós estaremos lá com muita coisa bacana para você, cliente. E domingo nos encontramos no evento também. Olha só, Maju, quero até aproveitar a oportunidade e agradecer você, né, que vem representar também a Rede de Postos, toda a equipe, dona Sandra Seu Vissoto, um beijo para vocês. Obrigada por essa parceria. Obrigada por proporcionar essa promoção para os clientes de vocês da Rede de Postos. Nós do Grupo RCM ficamos muito felizes em receber Maju, já recebemos a Cris, toda a equipe aqui. Quanto conhecimento vocês já passaram para a gente. E olha, muitas parcerias virão, viu? Então, fica aqui nosso muito obrigada. Imagina, Mari, muito obrigada a nossa, toda a rede, por essa oportunidade. Quando nós começamos com a promoção, nós trouxemos aqui para vocês que o nosso principal motivo em participar dessa, que foi a maior promoção que eu já vi, eu nunca tinha visto algo desse tamanho. O nosso objetivo é levar para você, cliente, uma oportunidade e agradecer pela confiança de todos esses anos em nossa rede. Então, espero muito, muito mesmo que um dos nossos clientes seja contemplado, mas nós estaremos lá curtindo e torcendo por todos que participaram também. Tá certo, Maju, beijo para você, bom final de semana. Bom final de semana sim, ó, boa sexta, bom sábado, porque domingo estaremos juntas, se Deus quiser. Com certeza, e vamos aproveitar muito, bom final de semana para todos vocês. E é claro, rede de postos sete mares para esse final de semana, tudo que você e o seu veículo precisam. É isso aí, gente. Beijo, Maju. E olha só, vamos ao vivo neste exato momento para Campo Grande, emissora que compõe o grupo RCN de Comunicação, porque nosso amigo Gerson Vassolf já está lá para informações da nossa capital morena. E olha, amigo, que saudade de você, viu? Muito bom dia, seja bem-vindo ao TVC Agora. Ah, saudade recíproca, Mari, de você e de todos aí de Três Lagoas, uma equipe muito competente, muito legal também, saudade de todos vocês. Bom, destaque aqui de Campo Grande, hoje são dois, na verdade, tá? Primeiro eu vou falar, então, sobre uma campanha do Novembro Azul, que teve início hoje no Hospital de Câncer Alfredo Abrão, aqui em Campo Grande, e depois vou falar também um pouquinho sobre a movimentação para o dia de finados aqui na capital. Começando pela campanha, hoje teve aí o evento de lançamento oficial da campanha Novembro Azul. A gente sabe que o mês de novembro é um mês mundialmente conhecido, né? Por eventos, campanhas que promovem a conscientização por exames para o câncer de próstata, tá? Esse exame que é importante para os homens, é importante ser realizado a partir dos 45 anos. Então, hoje teve o lançamento oficial dessa campanha e, a partir de segunda-feira, aqui em Campo Grande, no Hospital de Câncer Alfredo Abrão, vão ser disponibilizadas 100 senhas por dia para exames gratuitos. Exames que vão ser realizados são exames PSA, exames de sangue, para homens entre 45 e 75 anos, tá? Os interessados devem se direcionar ao Hospital Alfredo Abrão, que a gente sabe que atende não só pacientes de Campo Grande, mas de todo o estado. Então, para todos é aberto participar desses exames e, então, pedir pelas senhas, tá? Aí tem todo um preparo também, tem que vir com jejum e tudo mais, tem todo um preparo também. Mas falando sobre ainda a importância de campanhas como essa, só para a gente ter uma noção, de acordo com a estimativa 2023-2024 do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, o câncer de próstata é o mais incidente nos homens, atrás apenas do câncer de pele, não melanoma. A previsão é de 71.730 novos casos desse tipo em todo o Brasil e em Mato Grosso do Sul. Estão previstos 1.230 casos novos por ano dessa doença, viu? Quando diagnosticado e tratado certinho, a chance de cura para o câncer de próstata é de 90%. Por isso, a partir dos 45 anos é necessário os exames aí de rotina, porque quando você vai sentir algum incômodo, que seja alguma dor, qualquer incômodo que seja, na região da próstata é porque já está bem avançado ou intermediário. Então, o tratamento fica mais difícil. Geralmente, esse câncer, ele é diagnosticado quando o homem não tem nenhum tipo de sintoma. Logo no começo, esse é o momento certo para ser diagnosticado e o tratamento ser ainda mais eficiente. Atualmente, o Hospital de Câncer Alfredo Abrão atende mais de 2 mil homens como pacientes lá, realizando esse tratamento. Então, agora, eles vão disponibilizar esses testes gratuitos para a população e depois o resultado desses testes pode ser retirado nas UBSs aqui de Campo Grande. Essa, então, é a campanha Novembro Azul sendo realizada aqui na capital. Conversei com algumas pessoas por lá, com alguns também pacientes que estão passando, por esse tratamento e quem também já está conseguindo vencer esse câncer. Em breve, vai ter uma matéria completa lá no nosso portal RCN67 para quem quiser conferir. E agora, Mari, finalizando a minha participação com vocês, falando um pouquinho sobre a movimentação para o dia de finados. Hoje, nessa manhã, eu estive no Cemitério Santo Amaro, que é o maior cemitério aqui de Campo Grande. Por lá, tem 49 mil túmulos. É o maior cemitério mesmo da capital. É onde tem a maior movimentação. E amanhã é o dia de finados, mas a gente sabe que muitas pessoas aproveitam a sexta-feira para ir lá, para limpar túmulos, deixar tudo certinho para voltar no outro dia ou mesmo já para encerrar, além de limpar e deixar tudo certo com o túmulo, também encerrar a sua visita para evitar o tumulto de amanhã. Hoje também, sexta-feira, é um dia em que carros podem entrar no cemitério. Então, como é um cemitério muito grande, as pessoas preferem ir de carro para acessar os túmulos mais do fundo. Amanhã, no dia de finados, isso não vai ser possível, vai ser só andando mesmo. Então, muitas pessoas comparecem hoje para evitar todo esse tumulto. O cemitério Santo Amaro, então, tem 49 mil túmulos. Ainda tem aqui em Campo Grande o cemitério Santo Antônio, com 16 mil túmulos. No cemitério São Sebastião, conhecido como Cruzeiro, tem por lá aproximadamente 33 mil túmulos. E no total, amanhã, são esperadas cerca de 37 mil pessoas nos cemitérios municipais aqui de Campo Grande. Essa é a previsão de movimentação. A gente vai acompanhar isso também aqui na capital. Mari. Tá certo, Gerson. Muito obrigada pelas informações. Um bom final de semana para você. Bom feriado. Inclusive, você podia vir trabalhar aqui no domingo com a gente, porque tem a grande promoção da Casa dos Sonhos. Você podia estar por aqui, viu? Olha, domingo seria muito bom mesmo, mas já tem um compromisso aí, Mari. Vamos dizer, com o descanso. E segunda a cedo já tem que estar de volta aqui na CBN também. Mas eu tenho certeza que esse evento vai ser um sucesso aí em Três Lagoas. A equipe de vocês é muito competente. Seria, sim, uma honra estar trabalhando junto com vocês. Mas a gente continua aqui nessa conversa à distância e nesse trabalho também integrativo do Grupo RCN. Tá certo, Gerson. Um abraço para você, amigo. Muito obrigada pelas informações. E tá aí, então, Gerson trazendo informações, né? Primeiro de novembro, mais um mês começando. E aí também começa o novembro azul. Então, homens, se cuidam, viu? Vamos falar agora de casa alheia, porque, olha, é mais uma chance de você poder realizar o sonho da sua casa própria. Exatamente. Ó, tive por lá e tá linda a casa modelo. Olha só. Pessoal, sabe onde é que eu tô? Aqui na minha casa alheia. E eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu. Contando com um terreno de 85 metros quadrados, sua área construída chega até 44 metros quadrados. Com dois dormitórios, um banheiro, cozinha, sala de estar e jantar, varanda coberta, vaga de estacionamento e um diferencial muito especial. Pessoas com deficiência alheia pensou em um projeto com banheiro adaptado. Sonhou aí? Então, corre na alheia, na rua João Carrato 333 e venha realizar esse sonho. João Carrato 333 no centro, corre. Tá chegando o final do ano, mas ainda dá tempo de você realizar seu sonho, viu? E olha, atenção amantes das plantas. Está acontecendo na casa do artesão de Três Lagoas a exposição de orquídeas e rosas do deserto. Um evento que promete encantar quem aprecia a natureza com uma grande variedade de espécies e preços que cabem em todos os bolsos. Confira. Juliana Amaral, apaixonada por plantas, não perdeu a oportunidade de conferir de perto a exposição. Eu sempre compro orquídea e rosa do deserto. Amo plantas. Tem bastante em casa? Vixe, muitas. Tem cuidado especial aí para a orquídea? Não, a orquídea eu estou aprendendo agora, mas rosa do deserto eu já sei. Deixa a casa mais bonita? Ah, com certeza. Totalmente diferente, né? Assim como a Juliana, a aposentada Creuza Martins também fez questão de participar e já garantiu algumas orquídeas e uma bela rosa do deserto. Eu vim comprar orquídea e rosa do deserto. A outra gosta? Gosto, amo planta. Tem muitas em casa? A orquídea, eu tenho um pouco, até bastante. Dá muito trabalho para cuidar dessas plantas ou não? Não, ainda não. Você sabe como cultivar certinho a orquídea? A orquídea, estou aprendendo também. A dona de casa, Maria das Graças, também aproveitou para ampliar a sua coleção e levou algumas plantinhas para casa. Nós vim a ver a rosa do deserto. Você gosta? Gosto. Tem plantas em casa? Sim. Sabe como cuidar tudo certinho da orquídea, rosa do deserto? Mais ou menos, mas sei. A exposição que começou nesta quinta-feira vai até esta sexta-feira, às 18h, aqui na Casa do Artesão, que funciona na Circular da Lagoa Maior, na Avenida Aldair Rosas de Oliveira, em frente à Lagoa Maior. O evento é promovido pelo Orquidário Santa Ana, da cidade de Mirandópolis, em parceria com a Associação Costa Leste de Artesãos de Mato Grosso do Sul, a Clames. A exposição traz mais de 100 espécies de orquídeas, rosas do deserto, substratos, adubos nacionais e importados, entre outros itens para quem cultiva plantas. O responsável pela exposição, Donizete Aparecido, destaca a diversidade de plantas presentes no evento, que tem encantado o público e oferecido opções para todos os gostos. A gente tem catleias, catleias espécies, dendróbios, tem muda a partir de 15 reais, tem bastante espécies, rosa do deserto. Qual é que tem mais procura, mais saída? São as catleias. As catleias têm bastante saída, o pessoal mais procura. Em relação às orquídeas, tem todo um cuidado especial. Sim, o que a gente fala é para não dar muita água, né? Água controlada a cada três dias, dois dias, não dá todos os dias, tá? E fazer uma adubação também. Os preços variam desde 15 até? De 15 até 65, tem plantas ali espécies mais formadas de 350, né? Mas tem todos os valores, 40, 30, para todos os bolsos. Para Aline Araújo, presidente da Casa do Artesão, o evento não só atrai os amantes de plantas, mas também aproxima o público dos produtos artesanais da região. Sim, muitas pessoas que é cliente do Donizete, quando chega aqui falam, Nossa, eu não conhecia o espaço, porque agora ele está totalmente mudado, né? A gente fez muitas melhorias aqui. E traz um público aqui para casa que é diversificado, que às vezes não vem por outros motivos, mas quando tem a Feira da Orquídea, sempre vem. E o interessante é que o Doni, além de trazer toda a exposição, ele também faz um sorteio. Todos que compram aqui, amanhã ele faz um sorteio de uma orquídea. A exposição de Orquídeas e Rosas do Deserto segue aberta ao público na Casa do Artesão de Três Lagoas e a expectativa é de que muitos amantes da natureza ainda passem por lá para garantir uma planta especial. Se você é fã de plantas e quer um toque verde na sua casa, não perca essa oportunidade. Oh, mágica! Eis-me aqui, semi-pronto. Por que semi-pronto? Semi-pronto. Porque o banho já está tomado. Aham. O perfume já está... Realmente. Só falta tirar essa roupa aqui de terninho, colocar a pola e já estou pronto. Já vai, já. Já estou pronto para a festa. Bom dia. Tudo bem? Bom dia, Mari Verdam! Bom dia para vocês de casa agora, assim, gente, mas lá fora eu vou te contar, hein? Tá, não tá? Tá queimando. Queimando. Rapaz, lá fora está, ó, no doze calorzinho. Não, não, não. Vamos falar depois disso? Eu quero saber. Eu quero saber, entendeu? Da estrutura. Vocês viram lá, cheguei lá, o pessoal falou assim, a gente vai almoçar. Foi mais do que merecido. E come bem. Certíssimo. E come bem porque a estrutura lá é pesada. Rapaziada vai, ó, puxar no cabo. Chegou o guincho, acaba de chegar o guincho lá para levantar. Meu, ó. Ó, o Israel, vai ter espaço para... O painel de le... Esse aqui, ó, esse painel aqui, tá vendo? Aqui, ó. Vai ter também. Luz, cor, ó. Emoção. Chique demais. Tremedeira nas pernas. Tremedeira nas pernas. Tremedeira vai ter o pessoal da final. Nossa, pois é, Israel. Não, e só... Tremedeira é o pessoal da final. 208 classificados para a grande final. Sabe o que é isso? Sei. 208. Sei bem. Você estava lá. E essas pessoas vão estar lá. Eu estava aqui, olhando você lá, e eu já estava assim, ó, arrepiada. Porque, gente, a gente esperou tanto por esse dia. Lá quando nós começamos... Ah, rupiada. Quando nós rupiei. Minha filha do céu, tá tudo bem? É, meu. É, amigo, é assim aqui. Tá um gelo, mas graças a Deus. É, porque lá fora tá triste, né? Não, lá fora tá brabo demais. Gente, domingo. Domingo. Pois é, eu estava falando, a gente estava esperando tanto por esse dia. Quando começamos a promoção, a gente falava, nossa, mas até, né, novembro, misericórdia, chegou. 3 de novembro. Domingo, dia 3 de novembro. Você é o nosso convidado. Não estou participando, não tem problema. Eu não quero ir. Vai. Você vai. Gente. Eita. Show de graça. Olha aqui, ó. Ó. Música da boa, não é? Sim. Você conhece todos os repertórios? Todos. Mas o roteiro que é bom pra gravar, não grava. Nossa, como que você... É sexta-feira, como você tá agressivo, né? Se é sexta-feira. Não. Incasion for me. Então, domingão, a partir das 15 horas mesmo, né? Olha, eu acredito que seja a partir das 4, mas eu já faço, já vou avisar vocês, pra depois falar que eu não avisei. Cheguem cedo. É, pra pegar o melhor lugar. Lá na frente. Cheguem cedo com a sua família, com as crianças. Lá na frente. Você pega um espaço bom. Bom. De repente, pega, né? Até ali um... Um get-it-get. Uma área VIP ali, pra você ficar, né? Um get-it-get. Vai ter get-it-get. Ó, precisa vocês compram. Vai ter o quê? Um get-it-get. Que? O que que é isso? Não sabe. Não sei. Não sabe de nada, inocente. Vamos conferir, então, quem são as atrações musicais, gente? Bora. Bora. Vamos conferir. Reta final da promoção Casa dos Sonhos. Milhares já participaram e agora centenas de competidores estão na grande final, que acontece no dia 3 de novembro. Se já tem sua chave, chegue cedo e traga a família para curtir shows incríveis, praça de alimentação e muita diversão pra criançada. Sabe quem vem pra festa? Lúmer. O erro que eu gosto, meu beijo sem saída. E aí eu chego, choro, minha cilada preferida. Tom e Leo. Eu não me dou por vencido Eu quero o mundo contigo Juro que vale a pena esperar e esperar Eu só tenho que saber mas Eu quero o mundo contigo Eu acho que você é um uo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto